...porque tem gente e vem enterrar. Peraí, 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 quem foi o primeiro? Na 25ª edição da ExpoBel, a Senepar apostou num espaço interativo e de educação ambiental para os visitantes. Por isso, o Celso Arise, que é gerente regional aqui da Senepar, vai dar essas informações. Quais são essas atrações, então, que estão chamando a atenção do público? Então, Dinara, como você mesmo falou, a opção da Senepar para esse ano, 95ª ExpoBel, está apostando nessa interatividade com a população. A intenção nossa é que, dessa forma, integrando a população, estreitando essa relação dela com a Senepar, a gente elimine um pouco daquele estigma que a população tem, que a Senepar apenas se preocupa com a cobrança dos serviços que ela presta. Então, assim, a gente está querendo transformar essa relação comercial, digamos assim, numa parceria entre a população e a Senepar. Parceria essa que visa a questão da sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. A interação com o público visitante ficou sob responsabilidade do Dr. Água, um personagem criado especialmente para as feiras, como a ExpoBel. Ele é um profissional já com uma experiência, quem esteve aqui pode perceber que ele usa uma linguagem bastante acessível, principalmente para crianças e adolescentes, usando exemplos do cotidiano das pessoas, levando a pessoa a tomar consciência dessa questão da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. As pessoas que passam pelo estande da Senepar são convidadas a assistir um vídeo de conscientização ambiental sobre a importância da água para a existência da vida no planeta. E participam ainda de brincadeiras e um quiz interativo, com direito a prêmios. Eugênia, que reside na comunidade de Ponte Nova do Putegipe, aprendeu ainda mais sobre reciclagem. Achei muito legal porque a gente aprende um monte de coisa, a gente tem que ajudar o meio ambiente e nos ajudar também. Eu aprendi a não jogar lixo nas ruas, preservar o meio ambiente, não deixar os outros poluírem e prejudicar a vida de outras pessoas. Eu vou fazer o certo. O que tem que jogar no plástico, eu vou jogar no plástico, no orgânico, no orgânico e assim por diante. Vou fazer o certo.